Olá, meu nome é Nelson Mischlach, sou hematologista do grupo de hematologia e transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu estou aqui para apresentar os trabalhos sobre leucemia mieloide aguda do Congresso Americano de Hematologia ASH 2020. Como todos sabem, há quase 50 anos não se muda muito o tratamento de indução da leucemia mieloide aguda, sendo o 3 mais 7 ainda utilizado por vários serviços. Existe quase que um inconformismo com relação a isto e o que esse Congresso trouxe para a gente foi pelo menos dois trabalhos que eu destaquei da possibilidade de se mudar essa estratégia com melhores resultados. Então, o primeiro trabalho é um trabalho utilizando para pacientes idosos não fit, que já utilizavam venetoclax com eventualmente agentes hipometilantes ou baixas doses de ARAC. Nesse trabalho em particular, o grupo do Dr. Tapancadia, do MD Anderson, resolveu utilizar uma estratégia muito interessante com a utilização de cladribina e aracetim em baixas doses, alternando com 5-asacetidina e nos dois casos utilizando venetoclax. E o que ele notou foi que esses estudos traziam remissões duráveis e inclusive doença residual mínima negativa em idosos. Ele estudou 55 pacientes entre 57 e 84 anos com a mediana de 68 anos, sendo que 40% dos pacientes tinham mais de 70 anos. As doses de cladribina eram de 5mg por metro quadrado do dia 1 a 5, citarabina 20mg de 1 a 10 e venetoclax 400mg de 1 a 21 na indução e depois a consolidação era feita com 2 ciclos de cardibina com uma dose reduzida do D1 a D3. As outras doses eram iguais e eram feitos 2 ciclos e 2 ciclos alternados com asacetidina 75mg por metro quadrado, mais venetoclax de 1 a 14 por 18 ciclos. E o que ele verificou é que após 14 meses, 78% dos pacientes tinham resposta completa e se você considerar junto a resposta completa com resposta completa, com ainda incompleta na resposta hematológica, isso chega a 93%. Portanto, essa passa a ser uma excelente estratégia para esses pacientes que a sobrevida global ainda não foi alcançada, sendo que em 6 a 12 meses foi de 86% e 70% respectivamente e a sobrevida livre de doença de 79% e 64% respectivamente. O outro grupo interessante e além disso, só citando que esse trabalho pode também ser ponte para transplante, 30% dos pacientes acabaram indo para transplante mesmo sendo idosos. Outro trabalho interessante também no mesmo sentido foi um estudo fase 1B2 do inibidor de venetoclax em combinação com quimioterapia intensiva estándar em pacientes recém-diagnosticados com leucemia mieloide aguda, também um estudo do Dr. Lachobis do MD Anderson. Ele utilizou basicamente como objetivos, ele tinha segurança e tolerabilidade e a dose limite de toxicidade desses pacientes e como objetivo secundário a resposta global, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, duração de resposta e biomarcadores preditores de resposta. Ele tratou pacientes acima de 18 anos, aqueles que eram naíveis, quer dizer, sem tratamento ou aqueles que tinham a leucemia mieloide aguda refratária ou recidivada. E as conclusões que ele acabou chegando foi que 66% dos pacientes responderam entre 1 e 2 ciclos e mais 34% acima de 3 ciclos. A principal razão para a descontinuação do tratamento foi o encaminhamento de pacientes para transplante de medula óssea, 50% deles foram para isso. Enquanto que as reações adversas não foram importantes, principalmente neutropenia febril, bacteremia, hipofosfatemia, hipocalcemia, infecções de pele e aumento da TGP. Houve óbitos no grupo, apenas no grupo dos pacientes recidivados e refratários, sendo a maioria deles por infecção, um com hemorragia pulmonar e um com síndrome hemantofagocítica. A taxa global de resposta foi de 84%, sendo de 89% no grupo inicialmente tratados ou ainda não tratados e 66% naqueles com recidiva ou refratariedade. E 83% dos pacientes que receberam o tratamento ao diagnóstico atingiram doença residual mínima negativa. Portanto, venetoclax mais o FLEG-IDA teve uma taxa geral de resposta de 84%, sendo 89% naqueles naíveis de tratamento e 66% nos refratários recidivados. E foi uma efetiva ponte para transplante de medula óssea. Muito obrigado.